Então eu descobri a arte de um canto falado, de uma dança quebrada, de uma pintura diferente e de uma técnica de riscadisco. Descobrimos que chamávamos de hip-hop e de lá pra cá nunca mais paramos. Eu vou fazer um set como era o início, beleza? Som, funk e grooves. Sente o groove, baby! Cascos do bairro, do funk and soul. Vamos preparar a nave. Who's gonna take the wave? DJU e vocês, vem conosco, baby! O que é isso?